Música Minha convidada começou a carreira em frente às câmeras de televisão com apenas 7 anos de idade na extinta TV Excelsior, atuando em novelas, quando adolescente foi apresentadora de programas infantis. Na rádio, ela abriu um novo caminho para as mulheres jornalistas, como narradora e repórter de transmissões esportivas. De volta às telas da TV, ela apresentou por mais de 30 anos programas femininos. Eu recebo aqui no Receita para Dois, Claudete Troiano. Nasceu em São Paulo, é casada e tem dois filhos. Foi a primeira mulher a narrar um jogo de futebol na televisão brasileira. Ela já apresentou sete programas femininos ao longo da carreira. Tem cinco cachorros. Gosta de plantas. E essa pessoa é muito especial para mim e para todo o Brasil, com certeza, Claudio. Olá, Edu. Obrigado, obrigado pela tua presença aqui. É isso, eu é que agradeço a você, o Marcelo, todo mundo aqui, a Gabriela e o convite. Obrigada. Muito obrigado. E é o seguinte, eu sempre que encontro você, eu tenho que falar. Falei isso na Record também, falo aqui. Não tem que falar. Não, tenho que falar, mas é obrigação da gente. A gente tem que sempre agradecer as pessoas que dão oportunidade para a gente. A primeira oportunidade na televisão foi você que me deu, ainda na época na Gazeta, né? É isso. Num programa que... Sorvete. É, um sorvete. E você sempre divulgava, me ajudou muito a divulgar, que isso é muito importante também. Não só o meu trabalho, mas o meu produto também. E aprendi muita coisa com você, a gente tem que ser sempre grato. Isso vai fazer... Eu vi certinho, porque foi o seguinte, eu recebi a Claudete no programa e eu falei, sei lá, quantos anos eu falei? Ah, olha, você falou que aquele VT que apareceu onde você estava muito magra, quando eu apresentava o Norte à Norte, que fazia 20 anos. Nossa, eu me senti muito velha. Aí ele falou, eu estou com 40. Falei, meu, mas como assim? Foi 20 anos? O Edu nem tem 40, nem faz 20 anos, Jesus. Não, eu vi certinho as datas, até para a gente não errar. Eu, para confirmar, queria te pedir desculpa. Imagina! Eram 12 anos. Eu falei, nossa, como o tempo passa, né? É, foram 12 anos, mas eu vi certinho quando foi a primeira vez que eu fui no programa. Ah, porque você estava se referindo ao tempo que a gente ficou junto e não o tempo que fazia que eu saí da Recó. É. Porque, na verdade, o Norte à Norte terminou em 2005. E começou em 2000. Isso. Com você aqui. Com nós. Em 2000, é, com nós. Em 2000 foi aquela data. Então, faz 12 anos daquela data. 16 anos foi exatamente a data quando você me recebeu pela primeira vez e me deu a primeira Eu já entendi agora, você estava fazendo as contas de quanto tempo fazia que a gente se conhecia, assim. É. E é um pouquinho menos de 20. É um pouquinho menos de 20. É 16, você tinha razão. Contando tudo, gente. É, contando tudo, você tinha razão. Eu achei que você estava se referindo, assim, o Norte à Norte terminou 20 anos. Não. Eu estou me achando. Não, não foi isso. É melhor possível. Agora, você tem muita história na televisão. Você começou muito cedo. Ah, mais de 20. Ah, mais de 20. E, naquela época... Ah, um pouquinho mais de 20. Quando você tinha 7, 8 anos, foi o primeiro trabalho que você fez? Foi, Edu. Porque, na verdade, assim, tem tempo para contar? Tem o tempo que você quiser. Eu fui. É uma história que eu nunca contei, aliás. Acho que, assim, em televisão, eu nunca me lembro de ter contado. Por isso que eu estou perguntando. É, porque aqui tem tempo e as pessoas abrem o coração. Eu tinha uma prima e ela me levou para assistir um programa na TV Excelsior, que, para quem não sabe, a TV Excelsior é o que se transformou depois em Rede Manchete, que depois virou Rede TV, era aquela concessão. E um programa de auditório. E eu gostei daquele. Eu já era meio emitida, assim, meu pai me levava nos comícios. Você tinha 7, 8 anos? 7 anos. Quando eu via, eu já estava lá, ao lado do Jânio, no comício. Ah, já estava esperando roubar o microfone do político, o que é bem difícil, né? Então, eu comecei com um treino bom. Aí, eu fugi dela e fui lá na direção. Eu falei, ah, eu queria saber o que eu faço para trabalhar aqui. E chamou a atenção, porque uma criança, já cheguei em casa com a ficha, tudo pronto. Ah, mãe, preciso de foto, vou trabalhar na televisão. Você que chegou. Eu que cheguei. Porque tem muito pai e muita mãe que, hoje em dia, leva o que é vontade do pai ou é o sonho, muitas vezes, do pai e da mãe. Eles não queriam. Eles nem queriam. Eu levei e falei, eu quero, quero. Acho que eu enchi tanto. Eu era tão chata, né? 7 anos, né? Que ela tirou a foto e gozava. A sua mãe, né? Isso era São Paulo. E a gente ia sozinha. Eu e o meu irmão Mauro, que é da Record, faz a fazenda hoje em dia. O Mauro, que é um baita profissional. Que é jornalista também. Foi meu diretor também. Foi. Me ajudou bastante também. É verdade. Aí, nós íamos os dois. Ele é mais novo que eu. Então, ele era ainda mais... Não parece. O Mauro parece mais velho. Mas tudo bem, segue em frente. Vamos lá. O menino está acabado. Então, mas aí, íamos os dois. Eu levei as fichas, enfim, fiz lá a ficha e tal. Aí, eu passei dois anos, dos sete aos nove, indo lá e falando com um cara, que é muito querido de televisão, que é o Pedro Caçador, dizendo que eu queria fazer novela. Eu falava assim, me escalou? Ele falou, não. Eu falei, não, não estou escalada. Eu olhei lá, não tenho o meu nome. Não, volta depois de amanhã. Quem te levava? Sozinha. Sozinha? Eu e o Mauro. É isso que eu estou dizendo. Eu morava no bairro de Vila Sônia, a TV Celso era na Nestor Pestana. A minha mãe ensinou, pego o ônibus, atravessa a passarela para não atravessar a Rua Perigosa. A Rua Perigosa era Martins Fontes, pede para alguém ajudar e assim a gente fazia. Agora, entendi de uma outra história. Por isso que você é tão grata ao Mauro, então. Também, porque ele me ajudava. Lógico, ele te ajudava muito. Ele continua ajudando, lógico. Era companheiro, né? De um lado e de outro, mas era companheiro desde pequenininho. Porque quando, depois que a gente começou a trabalhar, às vezes o juizado vinha atrás da gente. Ah, porque eu batia lá. A gente tinha que descer até a 9 de julho da Nestor Pestana, meio escondido assim do juizado. Então, a gente ia meio de olho. Porque dois pequenininhos. O que? Era pego e te levava para o juizado. Ele era menor ainda. Ué, ele tinha menos idade que eu. Ele tem um ano e meio, mais ou menos, de diferença. Ele tinha seis. É, imagine o casal, né? A dupla, os dois, sozinho. E era vontade dele também participar, não? Eu não sei se era, viu, Edu? Mas eu tinha um poder de convencimento grande. Ele ia. Você convencia ele? Eu convencia ele. Bom, gente, assim eu passei dois anos esperando para ser escalada. Eu ia dia sim, dia não. Minha mãe já não aguentava mais me dar dinheiro de condução de ônibus para ir lá. Mas ela, de certa forma, te apoiou também. Muito. Porque ela te autorizou aí. Muito, muito. Apesar de não ser vontade dela, como você falou, mas apoiou. Nem do meu pai, principalmente, mas apoiou. Aí, esse que um dia, chego lá, esse Pedro Caçador, que não aguentava, ele era, escalava o elenco das novelas do TVC. Acho que ele não aguentava mais. Eu cheguei lá e falei, tem uma pergunta. Sabe nadar? Eu falei, nossa, sei. Mentira, né, Edu? Não sabia nadar. Não, não sabia. Lógico que não. Eu falei assim, sei, nado bem. Aí, ele falou assim, tem uma cena para você fazer na novela Vidas Cruzadas. Vidas Cruzadas. É. Ele falou assim, vai ser gravada no Castelinho, que era um clube na repressa do Guarapiranga. O Valentino Guzzi era assistente de produção dessa novela. Daí que surgiu a história de que ele é meu pai biológico, não é, mas é meu pai artístico. Ah, que tanto te apoiou também. Que tanto me apoiou na primeira cena. A cena, sabe o que era? Ele te salvou do nada, que você não sabia nadar. Olha isso, ele me manguaçou. O que ele fez? Foi essa idade. Porque a cena era assim, a atriz principal, ela relembrava um episódio de criança em que ela ficou traumatizada. Por quê? Porque ela cai de um barco, está se afogando, então um barquinho foi, a orientação do diretor, o barco vai, te joga na represa, um frio, um frio em São Paulo, uma garoa naquele castelinho, tudo bem? Tudo ótimo. Ele te joga lá, você vai ver um cachorro. Você não falou para ninguém que você não sabia nadar? Não falou. Se eu contasse, eles não iam me colocar. Depois de dois anos esperando, eu falei que eu sabia. Aí, ele falou, você se joga na água, vai aparecer um cachorro. Quando aparecer o pastor alemão, você gruda no rabo dele, segura, que ele vai te trazer até a marcha. Eu falei, entendido. Edu, foi tão boa a minha cena. O pastor alemão, foi real. Real. Eu estava me afogando mesmo. Eu voltava. Nossa, eles acharam o máximo. Eu voltava. Eu falei, que nem esse cachorro. Eu pensei, não vi o cachorro nenhum. Falei, meu, vou morrer aqui. E eu, não contei nada para a minha mãe, que a cena seria nadando, lógico. Nossa, olha isso. Aí, eu vi o cachorro, graças a Deus. Segurei no cachorro, o cachorro me levou mesmo. O cachorro era bem esperto. Me levou até a margem. Aí, o Carlos Zara me pega no colo. Você estava te engolindo quantos litros de água? Não sabe? Mas eu ainda estava acordada, porque eu lembro direitinho que ele me segurou, eu fiz assim com a mão. Ele falou assim, você está desmaiada, solta a mão. Pensei, que furo, né? Ah, porque na cena real. Na cena, eu estava desmaiada. Mas, conforme ele me pegou, eu já estava tão tonta. Ele falou, você está desmaiada. E gravou uma vez só a cena, porque foi perfeita. Não dava para gravar duas, eu ia morrer, porque chovia, um frio. E foi aí que o Valentino, para me aquecer, me deu um cálice de conhaque. Olha que entrada gelada na televisão. Que fria. Que fria. Foi um afogamento real. E sua mãe, quando viu a cena? Nossa Senhora, ela ficou apavorada. Parecia que ela ia morrer naquele dia. Porque sua mãe é super preocupada. Eu falei, não, mas o cachorro era ensinado, não ia ter perigo nenhum. Mas eu lá sabia se o cachorro era ensinado. E você falou que tinha falado para todo mundo, que você não sabia nadar? Não, não falei nada. Não falou nada. E depois, o pessoal ficou sabendo que você não sabia nadar? Lógico que ficou, porque a cena foi real demais. Fala, mas o que você fez para ser tão boa? Nossa, essa menina é boa, triste. E aí começou, acho que eles viram que eu tinha muita vontade mesmo. E eu lembro que nessa novela tinha muita artista conhecida, dos dias de hoje, artistas que estão aí até hoje fazendo sucesso. E eu tive a chance, assim, de trabalhar em novelas. Com o Walter Avancini dirigindo, com a Glória Menezes, o Tarcísio Meira, o Francisco Coco. Eu lembro que em uma outra novela eu entrava numa cena, eu fazia figuração. Sempre na natação, que era o seu forte na época. Não. Nessa daí eu fazia filha de um casal que é o médico. E eu fiquei inconformada. Eu falei, mas você vai me dar figuração? Não é possível. Na outra eu já não falei nada. Já fez o... Nessa eu não vou falar nada. Aí eu cheguei para o Francisco Coco e eu falei... Cunhaque você bebe? Vinho você bebe? Não. Toma um pouquinho. Um pouquinho. Longe do diretor eu cheguei e falei assim, será que na saída eu posso falar obrigada, doutor, para o Coco? Mas... Tiquinho assim. Ah, que você estava decepcionada de não falar. Lógico, primeiro eu não falei, só me ferrei e quase morri afogada. Na segunda eu não ia falar de novo. Eu falei, não, isso daqui não está certo. Se eu não falar, nunca vou falar. Aí eu cheguei para ele e falei assim, tudo bem se na saída eu falar obrigada, doutor? Ah, o pedido é seu. Você falou? Você fez o pedido de saúde. Obrigado pela presença. É, fiz longe do diretor. Para o diretor não saber, combinei logo com o Coco, que era o principal da novela. Você escolheu certinho. Mas, ó, uma coisa que eu vou falar para vocês. A Claudete é uma pessoa muito, mas muito perspicaz. Persistente. E persistente, é. Mas eu acho que isso é, falando como virtude, até porque na vida é uma batalha, no dia a dia e você, tantos e tantos anos, fazendo programa diariamente, não é fácil, né? A pessoa vê lá e vê, sei lá, apresentando um programa das nove ao meio-dia. Você fala, nossa, que trabalho sossegado. Meio-dia acaba. Acaba não. Começa um outro ou começa a programação do outro dia. Então você fez diversas novelas. Essa foi a entrada na televisão. Foi. E você lembra do seu primeiro papel, esse você pediu para fazer e falou. Ele deixou e aí foi melhorando. Aí você foi pedindo mais outros e eu chegava com um texto. Olha, eu vim com esse texto aqui. Você não acha que é melhor do que o original? Eu sei que nessa o Coco fez direitinho, como a gente tinha combinado. Na saída, eu que não ia abrir a boca. Obrigada, doutor. Ele, nada, querido. Então foi, respondeu, respondeu ainda. Teve falo. Eu tive que responder. Foi um sucesso no bairro, gente. Vocês nem imaginam. Eu já entrei falando. Coloquei a família toda para assistir, né? Olha, eu falo nessa novela, eu falo. Os amigos da escola. Aí, Edu, foi muito legal. Aí eu comecei. Aí o legal mesmo foi que eu fiz os Trapalhões. Os Trapalhões? Que era o início. Os Trapalhões, ele, o Renato, ele sempre colocou uma criança para fazer o programa. Em quase todos os programas dele. Eu era essa primeira menininha dos Trapalhões. Na época do Ivon Cury, do Ted Boy Marino. É mesmo? Olha. E aí foi legal. Aí eu comecei a fazer várias coisas e aos 13 anos... Você tem lembrança dessa fase com o Renato Aragão, por exemplo? Fotos, vídeos? Não, lembrança que eu digo, lembrança na cabeça, na memória. Ah, tenho. Nossa, de tudo, de tudo. Porque ele é uma pessoa muito querida, né? Muito querida, muito. E até hoje eu sou amiga do Dedé, porque anos depois eu apresentei um programa com o Dedé Santana, só eu e ele. E ele é muito querido. Eu tive a sorte de aprender muito. Eu trabalhei com o Chico Anísio, que é a melhor escola que essa. Eu trabalhei com... Mas fazendo humor também? Hã? Fazendo humor também. Com o Chico, fazendo humor também. Ah, fiz e tudo. Meu filho tinha uma vaga lá, me chamava que eu ia. Piadas, já contou piadas? Na época do Dedé Santana, o programa que eu fiz com ele, era um programa assim. Então, na minha, qual é a sua? A gente fazia escada para os humorísticos. Olha, então, esse começo teu, fazendo novela, tendo que se virar, sem saber nadar. Depois, inventando fala. Depois, com os trapalhões. Gente, te deu traquejo para você formar a carreira que você formou depois. Olha, bagagem eu tenho muito, Edu, porque eu trabalhei com grandes nomes da televisão. Na época das novelas, toda essa nata que hoje ainda está aí, alguns já partiram, a maioria está aí, com grandes diretores. Eu vi atriz famosa levar broncas, assim, incríveis. Então, aprendi ali a suportar também, né, esse lado da vida. Eu trabalhei com muita gente importante da televisão. Agora, quando adolescente, você apresentou o programa para criança. Aos 13 anos, eu comecei minha carreira de apresentadora. Aí, eu comecei já como apresentadora na TV Bandeirantes, e eu apresentava um programa da 1 às 6 da tarde, sozinha. Da 1 às 6 da tarde? Sozinha. Aí, depois, eles tiraram da Globo o Molina, que era um sucesso nos astrais, e o nosso era o Tic Tac. Tic Tac. E levaram o Molina para lá, e aí, eu fiquei com Molina, com o Titio Molina, apresentando durante bons anos. Aí, fiz outro infantil. Dos 13 aos 21 anos, eu fiquei apresentando programas infantis na TV. Infantil. Dos 13 aos... 21 anos. 21 anos. Eu apresentei só em infantis. Isso que te trouxe, assim, de diferente ou de crescimento profissional, foi... Nessa época, eu imagino, tua mãe e tua família inteira já te apoiavam bastante. Ah, já. Tua mãe ia sempre junto com você? Sempre apoiou. Ela nunca foi mãe de Miss, não. Não dava tempo. Tipo... Mais filhos, tinha casa para cuidar. Agora, ela sempre confiou muito em mim. Eu acho assim, e ela confiou muito no Valentino também. Como o Valentino não tinha filhos, era um homem forte, conhecido de televisão. Forte, literalmente falando, ele me adotou como filha. Entendi. E aí, um dia, eu lembro, eu estava na Bandeirantes e eu tive uma briga com o Valentino e eu falei, para de falar que é meu pai. Pelo amor de Deus, Valentino. Ninguém me paquera, ninguém olha para a minha cara, todo mundo morre de medo de você. Eu não... Ninguém pede meu telefone, porque o pessoal morria de medo do Valentino. Porque ele era bravo. Bravo. Então, olha, gente, tantos anos trabalhando em televisão, nunca me ofereceram droga. Eu nunca nem vi. Se eu disser para você que eu vi, eu estou mentindo, Edu. Eu vi droga pela primeira vez quando eu fiz... O conhaque, só o conhaque. E o vinho, está vendo o vinho? O conhaque e o vinho. Mas também não me viciou, viu? O conhaque e o vinho. Não me viciou. Não, mas você não é ligada a nada, né? A bebida é nenhuma, graças a Deus. A coisa mais rara é fazer isso, tomar um gole de vinho, mais rara. É a primeira vez que eu estou vendo. É, não gosto mesmo. Aliás, nem sei como vai ser o efeito disso até o final do programa. Me desculpe, eu não sei. Então, aí eu nunca vi, eu vi quando eu fui fazer uma pauta sobre isso. Então, acho que por ser o Valentino tão respeitado e tão dois por dois armário, e ele não tinha filhos na época, ia eu ser loirinha, parecida. Ele me adotou como filha. Ele se preocupava com você. E aí ninguém mexia comigo. Imagina, eu podia... E chegou numa hora que você ficou brava, então. Ah, também ninguém mexia comigo. Daí você brigou com ele por causa disso. Eu falei, para de falar. E ele me dava dura, como pai. Para, coisa nenhuma. Tem que ter cabeça, não sei o quê. Então, nossa, e eu morria de medo dele. Então, eu mexia como pai. E na televisão, a gente tem que ter o horário, tem que ser rígido com tudo, tem os horários assim que... E você faz o seu ambiente também, passou isso de profissionalismo total, e de você ser respeitada, porque se dá o respeito. Quando você se dá o respeito, pode ser no ambiente que for, você vai ser eternamente respeitada. Eu não deixei de fazer amigos, e eu sei, Edu, que tudo que eu conquistei foi pelo meu trabalho. Eu nunca dormi com ninguém para ter cargo nenhum, eu nunca me ofereci para ninguém, eu nunca fui a um jantar com interesse em trabalho. Foi no ralo, assim, sabe? Ralando muito mesmo. Pelo contrário, né? Pelo trabalho. Então, isso te dá um gosto diferente, né? O gosto da vitória, né? O gosto da vitória. Você já comeu diversos tipos de prato na televisão, muitas vezes ao vivo, muitas vezes em programa gravado. Hoje eu vou preparar uma coisa muito especial para você. Você gosta de peixe? Adoro. Eu sei que você gosta. E é um ad-hoc. Um ad-hoc defumado é fácil de fazer. Porque o ad-hoc defumado é só colocar leite. Só isso? Só isso. Eu vou fazer isso em casa. Porque ele é defumado, você põe leite. É por isso que eu preparei, que eu sei que você gosta de coisas simples. Gosto. E na cozinha a gente usa muita coisa de... E com sabor, né? Porque o defumado tem um sabor legal. Com sabor. Como criança, como nadadora... Do início. Em novela, do início, participando de novela. Você lembra quantas foram ou não? Ah, não lembro, Edu, mas várias. Várias. Trapalhões. Trapalhões. Apresentadora. Apresentou programa infantil por 10 anos, mais ou menos? É, mais ou menos isso. 10, 8, 10 anos. Não fica falando do ano. Dos 13 aos 21. Dos 13 aos 21. Aos 21. Bastante. Oito. E foi também repórter. A reportagem começou depois? Não, na verdade, junto mais ou menos com o final do infantil. Porque chegou uma época que eu falei, eu tenho que sair agora dos programas infantis. Eu fiz muito sucesso como apresentadora infantil. Numa época em que não dava tanto dinheiro assim, né, gente? Mas o primeiro programa a soltar um disco para criança foi o meu. Lógico que não comigo cantando, era uma outra pessoa que cantava. Eu ia me assustar agora, porque eu não sabia que você cantava. Não, não cantava mesmo. No programa infantil tinha a hora do parabéns e eu só... Dublava. O diretor, Claudete, você não está cantando. Eu falei, você quer que eu cante? Ele falou, quero. Ok. Eu cantei, ele falou, para a gravação, pode continuar dublando. Volta tudo. Mas foi o primeiro, então foi bem legal. E aí eu falei, eu tenho que sair disso, eu tenho que fazer outra coisa, porque senão eu vou ficar tão marcada como apresentadora infantil. Você mesmo. Eu mesmo. Eu falei que eu não vou chegar onde eu quero, que era ser apresentadora de outro tipo de programa. Esse era seu sonho. Porque, Edu, o mais difícil é ser apresentadora de programa infantil. Se você passou por isso, você consegue tudo. Porque a criança é muito exigente e verdadeira. A criança gostou, gosta. Não gostou, não gosta. Se você fizer sucesso com o público infantil, você está fadado ao sucesso com qualquer tipo de público. Porque o mais exigente é o infantil. E não combine nada também. Todas as experiências que eu tive até hoje na TV, assim, a pessoa vem combinar, fala, não combina. Deixa, na hora a gente vê. É muito verdadeiro. Mas e se fizer, deixa, a gente vai, vai da melhor forma conduzir. Criança é verdadeira, né? Então, deu certo trabalhar para aquele público tão verdadeiro. Eu falei, tem que partir para outro. Aí eu fui trabalhar um pouco com rádio, né? Fiz ainda um programa feminino depois disso, na TV Gazeta mesmo. Aí, essas coisas que vivem acontecendo e reacontecendo, tiraram o meu programa do ar. Eu nem sabia por quê. Eu estava de férias. Quando eu voltei, não existia mais. Eu falei, caraca, e agora? Ah, então eu vou fazer rádio. E fui fazer rádio. E no rádio, eu tenho até prêmios internacionais como repórter. Eu trabalhei na Rádio Bandeirantes, na Rádio Globo, na Rádio Excélsio, na Rádio Capital, no início da Rádio Capital. Fiz muita reportagem para o rádio. E foi nessa época que eu fui convidada pela Rádio Mulher. Eu tinha um salão da criança e a Rádio Bandeirantes me colocou para narrar umas partidas de vôlei, de futebol, como eu sempre gostei, de futsal, né? Você gostava de esporte também. Gostava. E eu comecei a narrar de brincadeira lá. Eu ficava lá no salão da criança mesmo, no estande da Bandeirantes, eu ficava lá. Brincando. Aí eu falava, não sei o que, não sei o que. E o cara da Rede Mulher soube que tinha uma mulher lá que falava de esporte e narrava. E foi lá e me convidou para fazer parte da primeira equipe feminina de narrações esportivas do rádio brasileiro. Olha que legal. De futebol. E eu fui a primeira repórter a entrar em campo, assim, repórter esportivo, pertencia essa primeira equipe e fui narradora de futebol durante anos também, que foi onde eu conheci o Pelé e os atletas, né? Eu lembro de uma foto sua entrevistando o Pelé. O Pelé, numa época, assim, muito legal. E você gostava? Eu gostava muito. Quer dizer, no começo, gente, foi assim. Eu fui para o Morumbi, o Moro lá perto, com um gravador em dias de jogos menores, porque eles falaram, agora você vai ter que narrar. Eu falei, caracas, né? Fazer reportagem, tudo bem. Narrar futebol no ritmo masculino. Aí eu ia com o gravador para o estádio e ficava lá, que nem louca, narrando uma partida com o meu gravador. Ah, eu estava narrando junto. Estou falando gravador porque o gravador naquela época, gente, era desse tamanho, né? É, aí eu ficava lá, lá vai rivelindo pelo meio de campo, jogando a pequena... E a pessoa olhava assim, eu não estava nem aí. Aí eu fazia o Mauro, com o meu outro irmão, Agnaldo, jogar futebol de botão. Falei, ó, precisam jogar futebol de botão para eu narrar. Para treinar? Para treinar. E às vezes eles eram muito lerdos. Eu falei, tem que ser rápido, meu, passa essa... Televisão é treino também, Cláudia? Rádio, principalmente. Rádio também. E era para o rádio. E acabou sendo minha primeira narração de um jogo de futebol para a televisão que eu fiz para o SBT em 1984. Quando eles fizeram as Olimpíadas, foi a primeira mulher a narrar um jogo de futebol para a televisão também. Então eu fiquei um bom tempo. Essa eu não sabia. Não? E, por exemplo, a TV, você muitas vezes pode ter um espaço, você tem a imagem que complementa esse espaço. No rádio não tem. Você acha que o rádio talvez é um pouco... Mais difícil. Talvez um pouquinho mais difícil? Eu acho. Dependendo, por exemplo, me veio aqui a imagem na cabeça do Dirceu Marquioli, o Dirceu Maravilha, que é espetacular. Olha os meus amigos, Marília. Beijo. Ele é incrível. Eu adoro. Ele é um cara sensacional. O Dirceu é bom cozinheiro, a gente chama ele aqui, ele vai amar. Ele é bom cozinheiro. Ele faz comida boa. E ele fez a narração uma vez para a gente aqui e, nossa, que pessoa especial. E ele fala isso. E eu ouvindo ele no rádio, eu vejo hoje que é isso. Ele não tem a... Rádio, não. Você não tem o auxílio da TV. Depois que você fez o rádio, Edu, fazer TV é sopa, na minha opinião. É mais fácil. Muito mais, né? Porque a TV, caramba. Não é que é molinho fazer televisão, porque se você for pensar também, por maior que seja o aparelho, pense comigo. Você tem na tua casa um aparelho de televisão aqui. Mas se você olhar para aquele aparelho de televisão, você está vendo a torneira, você está vendo o forno, você está vendo a flor, você está vendo o chão. Você não está vendo só a TV. Para te chamar muita atenção, o que está passando lá dentro tem que ser bom. Tem que ser bom. Se não, você presta mais atenção na torneira, você não consegue focar só ali. Então, tem que ser bom para focar lá. Agora, o rádio é só a voz, né, Edu? Então, o mediatismo do rádio, se bem que a televisão ganhou muito com a tecnologia nisso, mas é fantástico fazer rádio. Você tinha algum bordão assim que você usava, que você lembra? E agora, Leão? O que você vai falar lá em casa? Você falava assim? Pô, eu sou na época do Leão, Eurico, Lis Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu, Ademir, Edu, Leivinha, César, Ney. Está vendo como ela sabe? Vai discutir o futebol com ela. Está certo que ela é São Paulina, né? É. Mas, enfim. Mas o time melhor era esse, por isso que eu gravei. Era? Ah, não é certo. Você virou São Paulina por causa disso? Não, sou São Paulina desde criança. Será? É mesmo? Não. É? E, narrando então, narrou, não só comentou, você fazia os três. Não comentou, não. Fiz reportagem e na verdade. Não, mas assim, você comentava em casa, porque teus irmãos devagarzinho, você tinha que comentar ali no meio. Lógico. Então, você fazia as duas vozes, fazia o do narrador e o do comentarista. Você fala, vocês estão muito devagar aí com o botão, eu não tenho o que falar. É lógico, você tem que inventar coisas. Então, relembrando tudo, repórter de campo, narrando jogos também. O que é mais difícil, narrar ou comentar? Ah, narrar. Porque você não para. Nossa, você tem que ter... 90 minutos, preparo. Tinha que ter um fôlego danado. Eu tomava um melzinho antes e a gente fazia no ritmo do homem. Mas não pegou no Brasil, não? Não gostaram muito. Não gostaram. Mas abriu uma porta muito grande para a mulher. Você vê que hoje a mulher, ela está em todos os programas esportivos, tem mesa redonda, feminina, né? Abriu espaço para a mulher em campo também, né? Abriu espaço, oxa, naquela época que eu fazia isso, só existia um time de futebol feminino que era o Radar, lá de Pernambuco. Nem a mulher estava jogando bola ainda, estava começando a querer jogar. Então, abriu um campo de trabalho no rádio e na TV, muito importante para a mulher. Mas ninguém acreditou. Pelé acreditou, queria montar uma equipe na Rádio Clube de Santos, que era dele. Mas acabou não dando certo, que naquela época ele acabou indo para fora, né? Mas sabe quem era repórter de campo? O Faustão era repórter de campo nessa época. O Faustão era repórter de campo nessa época. Na mesma época? Na mesma época. E eles, ó, eles eram meio maldosos com as meninas lá. Eles davam informação errada, só para ver se a gente entrava com informação errada. Para passar, é. A Crônica também pegou pesado com mulher errada no começo. Hoje não é o Valdir Pérez, hoje é o... É, exatamente. Aí um dia eu combinei com o Pelé, eu falei assim, Pelé, você dá uma entrevista para mim no meio do jogo? E ele não dava. Ele não gostava? Não, não dava. Aí ele falou, ah, tá, dou. Aí eu fiquei com o microfone por lá, no Morumbi. Aí um olhava, via, era só repórter fera daquela época, nomes grandes do rádio. O que você está fazendo aí, Claudete? Eu falei, vou entrevistar o Pelé. Ele não dá entrevista no meio? Eu falei, ah, vou tentar. Porque ele estava para abandonar o futebol, né? Parar. Todo mundo queria saber. Aí vinha outro, o que você está fazendo aí? Vou entrevistar o Pelé. Ele não dá entrevista. Eu falei, vamos ver, vou tentar. E foi indo assim? Foi indo assim. Menino, quando o Pelé subiu, já veio direto. Ela tinha combinado, né? Aí, microfone de todas as rádios. Aí o Pelé. Eu adorei aquilo, viu, Pelé? Eu nunca tive chance de dizer, mas você foi um cara muito legal e importante para a mulher. Uma honra, né? Uma honra mesmo. Ele falou, ladies first. Primeiras mulheres. Ele falou, o que você queria saber, Claudetinha? Nossa, os caras queriam mouqueiro. E não sabiam o que você tinha combinado? Lógico que não. Agora estão sabendo, ó. Agora estão sabendo. Os companheiros que estavam lá do lado. Agora estão sabendo por quê. Ô, Cláudio, daí do... E que esporte você gostava de praticar na época? Você gostava, tinha algum assim que você, quando criança, gostava? Olha, infelizmente nenhum, viu, Edu? Porque, nossa, eu trabalho desde criança, né? Trabalhei tanto, assim, já era difícil. Até o colégio, o professor me bombava, porque achava que eu não devia estar na televisão. Então, você teve dificuldade com relação a isso? Nossa, tive, eu vi um professor de história desgraçado. Me reprovou por meio tempo, meio ponto, só porque eu trabalhava em televisão, é. Mas você sabe o que aconteceu comigo também, né? Na época que eu trabalhava no banco, último ano, nunca tinha repetido nada. Fizeram fazer um trabalho de novo. Eu nem lembro a história direito. Eu sei que foi tão chato. Eu falei, pô, mas eu já estou trabalhando, né? Enfim. Dureza, né? Eu acho que é tão bom o filho trabalhar, não é? Porque você aprende a valorizar o dinheiro que você ganha, você gasta com mais consciência. E cabeça desocupada, eu acho, o demônio toma conta, né? É ruim, né? É ruim. Você tem uma coisa bonita. Vê se você acha que está bonito. Bom, agora eu queria entender, você pegou o adoc e colocou leite? O adoc, feito só no leite, como ele é defumado, eu só coloquei leite. Só leite, só leite. Só leite. Leite sem nada. Coloca para aquecer no forno, mais ou menos 20, 30 minutos. Aqui, essa massa é uma massa de espinafre. Também demora 3, 4 minutos para cozinhar. Coloquei na água quente e um molhinho de queijo, que eu espero que você goste. Se você quiser, eu conto uma historinha um pouquinho maior para você experimentar agora. Agora, é... Pode falar, o programa é seu também. Não, lindo, não, lindo, né? Como ficou lindo, assim. O que eu mais admiro, assim, em chefe é isso, sabe? É o capricho, porque a gente come com os olhos, né, Edu? Ah, mas eu acho que... Assim, sabe, olha, ele salpicou aqui um cebolete, é isso? É, uma cebolinha. Uma cebolinha. É, cebolete. Cebolete, aí colocou ali um cheiro verde, arrumou bonitinho. É isso que eu acho. O prato aqui, muito bacana, fino e tal. Mas na tua casa, seja um arroz com feijão, seja bonitinho. Dá para fazer bonitinho e uma coisa que eu aprendi também com uma pessoa muito especial é que a gente tem que fazer aquilo que o público quer. Muitas vezes não adianta a gente fazer o que a gente quer. É a mesma coisa quando a gente recebe aqui no programa, como se estivesse na nossa casa recebendo alguém que o público quer. Você está aqui porque o público quer te ver também e sempre foi assim na TV, até porque a gente já falou, vou retomar um pouquinho até para a Claudete poder experimentar. Está bom isso. A Claudete começou, então, em novelas, contou os apuros que ela passou, depois apresentou o programa infantil, depois repórter de campo, narradora esportiva, narradora de futebol. Ah, sabe o que eu narrei também? Corrida de charrete. Olha que louca. Corrida de charrete? É mesmo? Uhum. Corrida de cavalo. O que mais? Cabeça, cabeça. No joque. Marrou mesmo? Narrei. É mesmo? Para o rádio ou lá? Não, lá? Lá? Lá, para os locais. A corrida de charrete é lá na Vila Maria, na ponte da Vila Maria. Nem sei se tem ainda hoje. E o joque foi no joque mesmo, um período não muito longo, mas fiz. Agora, você fez sucesso, lógico, apresentando todos esses tipos de programa. Agora, o grande filão de mercado e, na minha opinião, assim, talvez a maior projeção que você teve foi apresentando o programa feminino. E muitas vezes, programa de quatro horas, de cinco horas de duração, de seis horas. Qual foi o programa mais longo que você já... Acho que foi o Mulheres, que chegou a ter quatro horas e meia de duração, que eu fiz com a Ione, em 1980, voltando à TV Gazeta, depois de cinco anos, terem acabado com o programa. Do nada. Foi a minha primeira volta, porque eu já estive na Gazeta cinco vezes. E agora eu saí de novo, aí me pergunto, você não está chateada com a Gazeta? Falei, não, meu Deus. Eu já estive lá cinco vezes e... Pô, você pode fazer de volta e a sexta. Às vezes eu saí, é a minha casa, eu adoro o pessoal, eu adoro a Gazeta. E, de repente, eu estou lá a sexta, a sétima, sei lá o que Deus me reserva. Eu adoro a Gazeta, eu não tenho mágoa nenhuma, não. E aí, no Mulheres, em 1980, eu voltei com a Ione e aí estou até hoje nos femininos. Aí eu sosseguei. Vocês duas começaram, imagina, a década de 80. 80, 90, 2000... Quinze anos juntas. Quinze anos juntas. Mas há 30, praticamente, que você apresenta o programa feminino. Ah, sim. De diversas formas. Desde 80. Como era apresentar vocês duas juntas, assim, o programa feminino? Era diferente na época? Foi muito legal, porque a gente se gostou de pronto, assim. Eu lembro que eu conheci a Ione numa sexta-feira. O Silvio Alimari, que é superintendente artístico da TV Gazeta, ele me conheci e conheci a Ione. Achou que a gente iria combinar para esse programa. Porque é difícil, né, ter uma... É difícil, dividir programa é difícil. E aí, Edu, ele me apresentou a Ione numa sexta, ela estava no ar, falou assim, Claudete. Aí eu vi, eu joguei um beijo para ela, jogou um beijo para mim. Na segunda, ela me recebeu com flores. E nós somos amigas até hoje. É lógico, desgastou o programa depois de 15 anos, mas sem perguntar, ah, vocês quebraram o pau? Não. Nós temos um sobrinho em comum, a sobrinha da Ione é casada com o meu irmão. E a gente ficou juntas 15 anos. É muito tempo, né? Diariamente? Diariamente. Eu convivia mais com a Ione do que com o meu marido. O casamento também durou, gente. Mas a amizade, assim, durou muito. E sabe, um segredo também foi assim, o programa vendia muito, era o maior faturamento da casa. E nós combinamos uma coisa, não importava o que eu fazia de merchandising no programa ou ela, a gente dividia tudo. Então, não tinha ciúme, não tinha motivo. Esse era, talvez, um segredo. Um grande segredo. Porque se a gente pensar... O grande segredo, se não pinta ciúme, pinta briga, nego já estica o olho porque você está fazendo mais que ele. Aí não importava quem fizesse. Tudo que entrava para a gente era tudo dividido igualmente. Nunca teve como fazer. Eu estava pensando outro dia, me dou bem com as pessoas que... Bom, com todos que eu trabalhei, que eu trabalho também, eu me dou bem. Mas o Edu é um amor, viu, gente? Ele tem esse jeito, não é só na TV. Obrigado. Mas, assim, minha mãe, de uma forma geral, quando eu era pequeno, eu sempre fiz... Que ensinou isso, né? Não, e sempre fiz esporte onde a gente depende um do outro. Então, vôlego, futebol, esporte coletivo, acho que dá isso para a gente também. Se eu parar para pensar, me dou bem hoje. Sentido de equipe, né? De time. Com o Celso, com a Cris, antes com o Brito, com a Ana, antes eu fazia parte de um outro programa com o Paulo Henrique Amorim, com a Patrícia Maldonado, antes a gente ia participar do seu programa da mesma forma. Da mesma forma. Eu acho que isso é importante, né? A gente se dá bem. Você falou uma coisa, muitas vezes na TV o dinheiro pode causar esse problema, quando você não tem o porquê disso, não tem problema. Você sabe que no rádio eu conheci uma pessoa chamada Eli Ribeiro, que muitas pessoas aí da minha idade, ou mais ou menos, devem lembrar, porque ele fez muito sucesso no rádio, um homem inteligente, inteligente, é o extremo, até hoje a jovem pãe ainda usa coisas criadas pelo Elio, a Band. E ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci, não sei se era a frase dele, ele tinha umas bem importantes, que era, para conhecer uma pessoa verdadeiramente, dê primeiro dinheiro e poder a ela. Depois você pode dizer, eu conheço fulano, porque o dinheiro e o poder tem infelizmente essa coisa de mudar as pessoas, né? Uma pessoa sem poder é uma, com poder vira outra, com dinheiro é uma, sem dinheiro é outra. E na TV acontece muito isso, né? Nossa, eu já vi muita coisa. Porque a pessoa muitas vezes não tem uma condição tão boa, ou no meio esportivo, também estava falando de futebol, a pessoa ganha, muitas vezes não tem a condição, ou não foi educado o suficiente, ou não foi gradativo, porque quando é gradativo você vai se ajustando, né? Isso, exatamente. E é importante, Edu, eu acho, você saber conviver nos extremos, né? Então, com sucesso, sem sucesso, com dinheiro, sem dinheiro, porque aí você não sofre, né? Sempre. Porque a vida é assim, uma hora você está aqui, outra hora você está aqui, outra hora, você está aqui, você muda, não é? E ainda bem que a vida é assim, porque senão ia ser muito chato se fosse tudo igualzinho. Eu já aprendi, é verdade, pôr o mesmo prato? Uma delícia, viu, Edu? Pode falar. Eu estou comendo sozinha, assim, na frente de vocês. Não, eu sou mesmo, tanto é que eu parei de experimentar coisa em televisão, porque um dia, um culinarista, você conhece, eu não vou contar quem é. Eu conto, pode falar. Ele deu a comida para experimentar e estava sem sal. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Sem sal. Aí eu me senti tão mentirosa, você não podia falar para ele? Vou te falar aqui. Eu não podia falar para ele, você esqueceu de pôr o sal, o que eu ia fazer, meu Deus do céu, aí eu brinco assim, eu falo, vou te comer, depois eu te como. Mas eu nem como, porque eu falei, eu não quero passar essa fria. Já imaginou, você comecei sem sal e falava, hum, bom. Aí eu me senti mentirosa para o meu público, eu falei, eu não podia ter mentido para o público, mas como que eu ia falar, você esqueceu de pôr o sal, eu acabava com a carreira do cara. Aí eu fiquei muito embananada, eu falei, não, eu não minto mais, também não experimento mais. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, por exemplo, na TV, nos programas, ao vivo acontece um monte de coisa, já aconteceu muita coisa engraçada, já aconteceu, por exemplo, que eu já presenciei, também não vou falar, é com um amigo meu, vou fazer gosto, não fui eu que vi, mas eu vi. Um amigo meu, por exemplo, tem gente que o programa tem um determinado tempo, daí não acabou a receita, está passando as letrinhas, daí a pessoa chega, e o que faz? Sufoco. Já aconteceu muito, não aconteceu? Aconteceu muito, aqui no Norte a Norte, teve um dia, o Norte a Norte era tarde, entregava para o Datena, eu passei tão mal, eu tinha ido para um hotel no final de semana, e eu e a minha filha fomos parar em hospitais diferentes, meu marido não, mas a gente, e eu fui passando mal na hora da culinária, que era o último quadro, mas eu fui passando mal, mal, eu falei, meu Deus do céu. Não vou comer. Meu, eu vou vomitar. Não, eu já estava mal, assim, por mim. Aí o cara fazendo a comida, eu, ai meu Deus. Não era eu o cara, não. Não, era o Jurandir. O Jurandir. É, um grande culinarista também. Eu falei, o que que eu vou fazer? Eu não podia avisar ninguém, ninguém percebia, e eu, branca, ruim. Para quem não sabe, você vem, é o que a Cláudia está falando, você está com dor de cabeça, você vem trabalhar, você está com dor de barriga, você vem trabalhar, você está mal. Você está na família, não tem como, o programa é ao vivo. Aí eu falei, ai, se eu vomitar aqui, eu vou acabar com os programas de culinária da Record e nunca mais, a Record vai me dar um pé e nunca mais eu trabalho nessa emissora. Eu falei, eu não posso. E se eu ficar aqui com esse cheiro de comida, vai acontecer. Aí eu cheguei para o Jurandir e falei assim, para o público, falei, meus queridos, vocês vão ter que ficar com o Jurandir. E o Jurandir, ele olhou para mim assim, como assim, que louca, como assim. Eu falei, vocês vão ter que ficar com o Jurandir, porque eu tenho um compromisso inadiável, estou indo, um grande beijo, Jurandir, fica com o nosso público entregue para o Datena. E me mandei mal, cheguei no camarim e saí da Record de ambulância. O pessoal entendeu, eu já fui direto para o hospital. E mal cheguei ao camarim, se eu ficasse mais dois minutos, nem teria hoje em dia. A tua cozinha estava lá. Você foi para o hospital. Foi para o hospital, Tirem. Eu também, uma vez eu tive pedra no rim aqui. Júlia. E daí eu esperei, a câmera estava assim, a câmera estava assim. Daí eu vou explicar só para o pessoal, corta para a câmera aqui do lado, para um, por favor, aí, ó, cortou para essa daí, a hora que eu vi que eu não estava mais, eu dei o evento e sumiu, assim. A hora que eu sumi, eu me arrastei, fui passando mal com pedra no rim. Nossa, é duro, né? Porque eu tinha, eu tive um dia anterior, a pedra no rim. Tive a crise, eu fui para o hospital. O médico falou, ó, você não pode ir. Mas tem que ver. E eu, muito teimoso, vim. Eu falei, por favor, passei mal. E daí... E aquilo dói, né? Dói. E daí foi isso, a hora que a câmera saiu, puf, saí. Não, é cada dificuldade. É sufoco. E aí, o Jurandir ficou tão bem, que no outro dia eu soube, conversou com o Datena, eu falei, filha da mãe, já pegando o meu lugar. Brincadeira, ele foi um amor, ele ficou muito assustado de eu ter deixado o programa na mão dele. Entreguei, Edu. Mas acontece, né? Não ia fazer o quê, né? Já aconteceu uma vez comigo, é o seguinte, a Claudete falou, Edu, um dia que a gente estava fazendo tapioca, está indo muito bem de audiência, não tem mais nada para você fazer. Eu falei assim, ah, não sei, a gente pode pedir na lanchonete, algumas coisas a gente pediu. E ficou, acho que 40 e pouco minutos. 45 minutos fazer tapioca. E assim, teve um improviso, né? E quem diria que tapioca fosse dar certo. E o Edu, coitado, eu falava, mais tapioca, Edu. Daí fez de queijo, queijo com presunto, queijo com tomate. E daí eu ia vendo as coisas em cima. Tudo. E um Natal, tem uma receita que é engraçada, me pedem até hoje, que é a história de uma rabanada. Não sei se você lembra. Tem a rabanada normal. E daí, você falou, Edu, está dando certo a história da rabanada. A gente começou a pôr leite condensado com nozes. Você começou a criar com uva passos. Com tudo. Isso faz 12 anos e todo mundo pede. É uma receita que todo mundo pede. Olha que legal. Por conta disso, do improviso. TV é improviso também, né? O tempo todo, né? Muito. Tem que ter muito jogo de cintura. E mais recentemente comigo aconteceu que eu mandei um beijo para a Lela Optus, que já tinha morrido. E eu sou muito autêntica, gente. Eu sou o que eu sou aqui, fora daqui, em qualquer lugar. Você não sabia? Eu estava lendo revista lá e o Marcelo Bandeira do meu lado, que fazia fofocas no programa. Aí eu lá, não sei o que, não sei por que saiu o nome dela. Eu falei, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo a Lela. Um beijo, Lela. Mas assim, lendo revista. Um beijo, Lela. Faz tanto tempo que eu não vejo. Aí ele aqui, não sabia o que fazer. Ficou assim. Aí eu vi que ele parou de falar. Eu olhei assim e falei, ela faleceu, Cláudio. Eu, o quê? A Lela morreu. Gente, eu levei um susto de verdade. Eu não sei se eu estava fora do país. Quando eu volto, agora não, né? Pode acontecer. Internet no celular é mais fácil. Mas quando você viaja, às vezes só tem, né? Não tem no teu quarto. Passou uma semana. Sei lá. Eu sei que sempre quando eu viajava, assim, eu perguntava. Morreu alguém, caiu o ministro, aconteceu algum acidente grave. Eram as três coisas. Eu não sei se eu não estava, eu não sei se o meu cérebro apagou, se deu um branco tamanho. Gente, eu sei que naquele momento me perguntaram, ah, é mentira. Você fez só para movimentar a internet. Eu nunca faria isso. Não faria, não faria também. Até quero pedir desculpa. É a primeira vez que eu falo nesse assunto, Edu, para a família dela, assim, em algum momento, eles se sentiram ofendidos com isso. Eu acho que não. E eu gostava mesmo dela, de verdade. Eu sempre abraçava a Leila nos meus programas. Eu achava ela muito talentosa e meio injustiçada, assim, no meio. E aquilo que eu falei foi verdade, assim. Naquele momento, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se eu sabia, esqueci. Para mim, até hoje, eu não sabia. Eu não sei como eu não sabia. E aí foi até engraçado, porque eu falei, nossa, a pessoa trabalha tanto, e às vezes morre, sai uma notinha assim. E aí eu fiquei sabendo depois que deu em tudo quanto é lugar, que foi manchete. Aí eu fiquei mais envergonhada, porque eu não sabia o que fazer. E na hora eu falei, é, você trabalha tanto, morre, sai uma notinha assim. Falaram, Cláudio, saiu em tudo quanto é lugar. Eu falei, ah, meu, agora já foi, já falei, paciência. Eu vou fazer o quê, né? Agora, eu aguento, viu, Edu? Mas já... Morre qualquer pessoa, é a internet inteira. Avisa a Cláudio, avisa a Cláudio. Pergunta para a Cláudio. Avisa a Cláudio. A família já me mandou fazer um livrinho preto com uma cruz. Todo mundo que morre, anota. Você tem Twitter? Twitter eu tenho. Ele não é muito movimentado, por isso não tem tantos seguidores assim, porque eu escrevo quando eu acho que eu... Quando eu tenho vontade, sabe? Eu acho que também escrever, estou indo dormir, acordei, vou na casa do fulano, olha a minha foto. Mas, gente, para mim, assim... Não é construtivo. Ah, não sei. Você não gosta de fazer coisas que não são construtivas. Eu acho que tem coisa mais gostosa para fazer. Agora, eu vou, é cláudio, é arroba cláudio troiano. Esse é o verdadeiro. Todo o resto de coisa que você encontra na internet é falso. Eu não tenho Facebook, é tudo falso, gente. Poxa, e eu fiz... Tudo falso. Eu fiz a mesma coisa. Você sabe que o Celso Catele que trabalha comigo sempre fala, Edu, você tem que ter a história do Twitter e tal, e eu concorreria com o trabalho e falso assim, por que eu não posso dar atenção, eu não vou fazer. Eu também não gosto disso. E, assim, eu não vou dar atenção para as pessoas, elas vão querer falar comigo, eu não vou estar e tal. Mas daí ele falou, Edu, tem um monte de teu falso. Tem gente passando receita e, de certa forma, enganando as pessoas em casa. Gente fazendo promoção com o teu nome. Daí eu fiz. Ah, você fez? Eu fiz um mês, eu fiz. Eu tinha, mas não usava. Tá. E é um mês que eu estou fazendo. É Edu Guedes Real. Tá. A rouba é Edu Guedes Real, só. Ah, só isso. É. Daí os outros a gente está... Eu é a rouba, a Clau Troiano. E eu acho que os outros a gente está tirando e tem que eliminar. Você sabe o que eu pensei já nisso? Porque se eu não faço, outros fazem. É. Outro dia, nossa, eu encontrei com uma amiga, encontrei com uma prima, ah, Clau, no Face. Eu falei, não sou eu. Como não é você? As minhas primas achando que... É, acontece. Pessoas muitas vezes ligadas, gente. É, e falando um monte de abobrinho que eu não falaria. Eu fiquei revoltada outro dia e me chamaram para ver. O meu passava uma receita também. E o problema é que a receita não dava certo. Você está. De olhar... Usando o nome, isso é feio. É feio, né? É muito feio. Clau, apresentando esses programas, qual... Você lembra de alguma coisa? Teve diversas coisas marcantes. Mas você lembra de fatos, assim, que aconteceram ao vivo? Estava ao vivo, tinha que parar o programa. Eu lembro uma vez aqui que a gente estava junto e teve a história das torres gêmeas. Não foi isso, não. Nossa. A gente estava aqui e mudou tudo. Mudou tudo. Porque ao vivo acontece tudo. A morte do Tancredo Neves também foi algo marcante, que eu falei para o público. Mande um e-mail, se manifeste. Aquilo virou febre, assim, na Record, né? Agora, de fatos, assim, tristes, nossa, quase todos. Felizes também, né? E felizes também, e engraçados também. E o mais engraçado deles aconteceu na TV Gazeta, porque eu estava apresentando mulheres, entrevistando três japoneses bem fortes. Eles não eram lutadores de sumô, não sei nem o que eles faziam, acho que era uma feira, mas eles eram bem fortes. E eu estava, assim, do ladinho e os três no sofá aqui, assim, né? E, de repente, quando eu estava voltando, eu estava na vinheta, eles quebraram o sofá com o peso, o sofá caiu e, quando eu olho, só tinha seis perninhas, assim, descobriu. E eles, para trás, Edu, só as perninhas, assim, assim. Você não estava no mesmo sofá? Não, eu estava numa pontoninha e aí colocaram os três japoneses, no sofá que não era muito forte. Enquanto estava em intervalo, sei lá, o sofá foi... Quando voltou? Aí, quando voltou, só as pernas, que eu olho, assim, ouvi um barulho e só as pernas, eu... E estava voltando, aí eu me beliscava, assim, aí eu me belisquei muito para sentir dor para parar de rir. E a Ione, nessa época que eu trabalhava comigo, que aquela rir, eu estou rolando, saiu o estúdio rolando de dar risada. E eu tive que me manter ali. E não mostrou a imagem? Ah, não teve jeito, abriu já com as pernas para cima. Aí tiveram que tirar, pegaram um desses tijolos que a gente chama, esses blocos aí, né? Os blocos para segurar. Isso. Colocaram os blocos lá, colocaram aí, japonês. Colocaram os... Não tem problema, né? Japonês pesado, gordo mesmo, né? Isso foi, assim, muito engraçado, entre muitas outras situações que aconteceram, mas... E você, isso vai te dando jogo de cintura, né? Por isso que eu adoro programar o vivo. E uma coisa muito legal que também quero deixar registrado aqui é, fale a verdade, sempre. Eu aprendi com você, assim, tem que falar a verdade. Você sabe, você sabe, você não sabe, fala, conserta, explica, mas a dona de casa, ela é viva, ela sabe. Se você falar uma coisa... Público, você não engana. ...que não é real, vai perceber na hora. A pessoa sabe na hora. Sabe na hora. Claro. Eu acho que o público não é bobo, não. Agora, eu queria falar uma coisa do Edu. Edu, você não precisa ficar me agradecendo. Você venceu pelo seu valor. Eu fico muito orgulhosa de você, de verdade, quando eu vejo você numa matéria internacional. Eu não queria chorar no seu programa, agora eu vou chorar de emoção. Porque, para mim, isso é o que mais vale, Edu. Eu sei o quanto você gostava, o quanto você queria. Eu estava hoje entrando aqui, vi a tua mãe e lembrei daquela... Daquele piloto que a gente foi fazer com o Bruno, que hoje é diretor do Hoje em Dia. Lembra que a gente fez um sábado lá, demorado, por caramba, não sei o quê. E te ver fazendo, assim, ao vivo os programas. E esse também. E no Hoje em Dia, você só me enche de orgulho. Prova que eu estava certa. E ajudar quem gosta é a coisa mais gostosa da vida. Então, nem precisa me agradecer, viu? Eu é que tenho que agradecer. Obrigada por ter me convidado. Eu fiquei muito feliz, viu? Eu tenho que agradecer sempre. Porque em televisão, a coisa mais difícil que tem também é essa, Edu. Das pessoas lembrarem alguma coisa que você fez por alguém. Ninguém lembra. Eu lembro sempre, claro. Tenho que agradecer sempre. Obrigado. Eu que agradeço. Claro, obrigado por tudo. Obrigado, assim, a gente... Eu sempre falo isso. A gente tem que agradecer sempre as pessoas que dão oportunidade para a gente, enfim. Lógico, a gente tem que aproveitar. Claro. Mas... Fazer valer. É, fazer valer tudo. E, assim, você quando vai fazer alguma coisa, se você não se espelha na pessoa certa, você pode aprender muita coisa errada. Então, como é que eu vou explicar? Você aprendeu coisa boa comigo? Aprendi muita coisa. Não, aprendi. Aprendi, sim. Ele até parou de fazer só sorvete, foi para cá, ele fez um curso de risoto, se transformou num grande chefe. Eu sinto muito orgulho. O reflexo disso é a gente poder ter aprendido, poder ter se esforçado da mesma forma. Ter crescido. A luta, não é fácil. Eu sei. Mas, assim, obrigado por tudo, obrigado de coração. Você é sempre grato, as pessoas em casa sabem disso também. Isso que eu não contei para vocês, que a primeira vez que ele foi no programa, ele levou uma máquina, que não era caseira, de fazer sorvete. Eu falei, você está louco, cara? Me falaram que você era linda e você é mesmo, vai render um bom dia isso para mim. Mas o que é isso? Como que a dona de casa vai fazer sorvete com isso? É que a primeira vez que eu fui na televisão, eu não sabia que era tudo pequenininho e tal. E eu levei um balde, o balde era um balde de 40 litros, era enorme, era desse tamanho. E ao invés de levar o mix, que era aquele mix que a gente tem em casa, eu levei um... Enorme? É, era um misturador, chamado de triturador. E você falou, a hora que você olhou, eu estava ao vivo, mas a gente só percebeu isso ao vivo, a gente não tinha misturado. Falei, mas o que é isso daí? É uma britadeira? Eu falei, não, é que eu trouxe tudo do jeito que eu fazia, eu não sabia. Com ingenuidade, né? Mas a culpa foi da produtora. É, ninguém viu nada. Obrigado, viu? Um beijo, Edu. Obrigado, você está sempre convidado a voltar? Sempre, viu? Um beijo, posso mandar um beijo para uma pessoa? Pode, para quem você quiser. É para o meu irmão, o Nivaldo, ele fica em São Lourenço da Serra e ele é o maior fã desse seu programa. Poxa, que legal. Ele já tinha me perguntado várias vezes, Cláudio, por que você não vai no programa do Edu? Eu falei, estou esperando, Edu. Está aqui, está vendo? Estou aqui, Nhi, um beijo para vocês aí, ele assiste sempre, sempre, sempre. Eu sou o maior fã. E um beijo para toda a sua família. Obrigada. Especial para a sua mãe e para o Mauro também. Obrigada. O Mauro é um cara muito querido também, me ajudou bastante aqui na Record. A gente é sempre grato dele também. Boa semana, viu? Beijo. Tchau, Edu. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí